Atenção motoristas, todo o entorno da Avenida 9 de Julho em Ribeirão vai receber a área azul antes do período que tinha sido planejado. A ampliação das vagas de estacionamento rotativo deve acontecer já nos próximos dias. Por enquanto, a implantação da área azul na região do Boulevard será somente nas ruas Marcon de Salgado e São José. As duas entre a Avenida 9 de Julho e a João Penteado. No total, serão 27 vagas de estacionamento rotativo. Para parar, agora será preciso pagar R$ 1,50 por uma hora ou R$ 3,00 para cada duas. Haverá pontos de venda de bilhetes em lojas. Também poderá ser adquirido pelo aplicativo no celular SigaPay. A cobrança deve começar a valer ainda este mês. O diretor de trânsito da RPMOB explica o motivo de ter antecipado a medida. Por conta das obras que foram interrompidas na 9 de Julho, até por solicitação de entidades de classe em Covarp, CDL, por conta dos comerciantes, para ter mais acesso às lojas de rotatividade de vagas, nós antecipamos o cronograma da 9 de Julho, contemplando duas vias inicialmente, bem no trecho onde está o bloqueio viário. Isso para ofertar vagas para o comércio que está compreendendo ali na 9 de Julho, no trecho que está fechado ainda, para quem tem lojas ali conseguir ter mais vagas para os seus clientes. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão confirma que essa é mesmo a intenção para ajudar os empresários. Mas ele destaca que as vagas de área azul não serão suficientes e o pedido feito ao município foi outro para facilitar o acesso de clientes. Na verdade, o que nós pedimos seria a bolsão de estacionamento. O que seria a bolsão? Você definiu uma área em que as pessoas pudessem estacionar, fossem a pé com tranquilidade, no local mais próximo. Isso não foi implantado. Foi simplesmente colocado em duas, três quadras, um estacionamento regulamentado de área azul, que já existe em outros pontos, que não vai resolver o problema de tantos imóveis que têm dificuldade de acesso. Então, a gente viu que é simplesmente um paliativo, não está se levando em consideração toda essa quantidade de empresas que têm essa dificuldade de receber as pessoas. Quem frequenta a região do Boulevard 9 de Julho não gostou nada da cobrança de área azul, porque se não pagar a hora estacionada, ficará sujeito à multa de R$ 195,00 e cinco pontos na carteira de infração grave. Fico totalmente indignado, né? Porque já não tem aonde parar carro. A gente já paga, tipo, que imposto, né? Sobretudo. E vai, tipo assim, ter mais uma taxa, assim, para a gente estar pagando. Eu acho isso o cúmulo, né? Aqui já é difícil parar carro. Eu trago a minha filha, né, nas terapias aqui. Geralmente, fico parado aí de 30 a 60 minutos, né? Uma hora. Quando eu não consigo vaga no estacionamento, né? Do estabelecimento. E ter que pagar, né? Levando em consideração que eu venho toda semana, né? Duas vezes por semana. Eu acho ruim, né? Tudo se paga, né? Só paga, só paga. É complicado. Para quem tem estacionamento, vai ser bom, porque as pessoas vão utilizar o estacionamento. Que eu não acho que é viável você pagar o carro para deixar na rua. Por enquanto, a 9 de julho ficará fora da área azul. A Avenida Santa Luzia também não será agora. Depois das ruas transversais aqui, a expansão de vagas de estacionamento seguirá para a Avenida Saudade, previsto ainda para este mês, e depois na Vila Seixas. Depois que tiver as expansões Saudade, Vila Seixas, aí sim, foi a última, 9 de julho em Santa Luzia, as demais vias do boulevard vão ser contempladas. O trecho ainda que estava fechado na 9 de julho entre a Comandante Marquanto Salgado e a São José permanece fechado. Não há ali nem trânsito, né? Muito menos ali estacionamento. Então, as demais vagas fora desse trecho na 9 de julho está para estacionamento ali dos comerciantes, mas sem área azul. Enquanto isso, as obras na 9 continuam suspensas à espera de nova licitação para contratar a empresa que vai assumir os trabalhos. Previsão de, no mínimo, três meses. A obra ainda continua extremamente desorganizada, né? A gente espera que esse mutirão que nós sugerimos seja realizado, proteja o patrimônio público, que são o canteiro central, que são as Bipirunas, e que também os lojistas tenham preservado os seus movimentos, visto que pode demorar muito e as empresas estão já no limite. Muitas empresas já se mudaram, alguns lojistas abandonaram os pontos aqui, partiram para outros locais, e a gente vê com muita preocupação essa morosidade dessa solicitação que os lojistas e a gente estão utilizando, eles estão utilizando a gente como agente de ponte, né? Para que a gente leve essa solução mínima para os lojistas poderem funcionar de forma menos traumática possível. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E hoje pela manhã, a RP Mob começou a pintura de solo, também a instalação de placas de área azul na rua Marconde Salgado. Um trecho da via chegou a ficar interditado até perto das 11 da manhã para a realização desses trabalhos. Para falar mais sobre esse assunto, conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo, já está o Anderson Manzoli, que é engenheiro civil. Professor, todo o entorno da Avenida 9 de Julho vai receber então a área azul e até antes o que tinha sido planejado. O que pode justificar tanta pressa assim na análise do senhor? Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Então, André, primeiro é importante a gente ressaltar que em áreas comerciais, como aqui em região do Boulevard, é importante sim a instalação de uma área azul, claro, conversando com os comerciantes, conversando com toda a sociedade ali envolvida, porque ela permite a rotatividade dos veículos, isso aquece o comércio, principalmente porque os primeiros 15 minutos não são cobrados, então aquela paradinha rápida, ela se torna muito interessante para os comerciantes, etc. Então, é um facilitador. E você também estimula aquelas pessoas que trabalham na área comercial a utilizar o transporte público. Porque, veja, até para um lojista, suponha uma loja lá que tem cinco funcionários, imagine os cinco indo de carro e parando nas proximidades do estabelecimento. Então, dificulta muito você ter espaço para que um cliente chegue e entre lá no local. Então, provavelmente, e isso foi até um pedido dos comerciantes, esse adiantar, já começar a colocar a área azul, é provavelmente para aquecer o comércio, o que é interessante. E, é claro, sempre que você faz alguma coisa, uma infraestrutura como essa, vai ter pessoas que vão ser beneficiadas pela implantação da área azul e outras que vão acabar sendo prejudicadas. Então, o que precisa é tentar entrar num consenso aí, equilibrar a equação. No total, são 27 vagas de estacionamento rotativo nessa primeira etapa, né? Será preciso pagar R$ 1,50 por uma hora ou R$ 3 para cada duas horas. Esses valores estão de acordo com o cobrado em outras cidades do mesmo porte? Estão, viu, André? Isso daí a gente vê em cidades como o porte e a importância de Ribeirão Preto, está bem alinhado. Se você vê um shopping, por exemplo, que também é uma área comercial que agrega bastante comércio, etc., então, ele está mais ou menos alinhado. Então, o que precisa é que se demarque de forma correta aí essas vagas e que se crie, né? Dessa forma, um incentivo às pessoas voltarem a ocupar o espaço do Boulevard como uma área de comércio intenso. Então, isso vai ajudar bastante nesse aspecto. E, enquanto isso, as obras da 9 de julho continuam suspensas à espera da nova licitação. É o momento para uma mudança tão significativa quanto essa de implantar a área azul, Masolha? É, então, é interessante porque, já que está em obras, é um momento também para que o órgão público faça algumas verificações. Por exemplo, existem bastante guias rebaixadas em toda a área do Boulevard que, se você for olhar na Prefeitura, elas não foram aprovadas daquele jeito. E, na hora que aquela obra foi executada, o proprietário acabou rebaixando uma parte maior de guia e se perdeu uma vaga de estacionamento público naquele local. Mas, na verdade, foi uma apropriação, né? De um espaço que, antes, era um espaço público para estacionamento. Devido ao rebaixamento, às vezes, irregular da guia, se perdeu aquele espaço. Então, precisa ver o que a Prefeitura está pensando em relação a essa situação, né? De, será que ela vai negociar com esses comerciantes que rebaixaram a guia e vai voltar ela a ser um estacionamento de área azul pública para que todos possam usar? Que, muitas vezes, tem lá, vamos por, 10 metros de frente e poderia rebaixar apenas 4 metros, né? Para pôr o estacionamento. Mas ele acaba rebaixando os 10 metros da testada frontal ali. E aí, ele coloca ainda uma plaquinha, né? Que não pode estacionar. Então, precisa ver como é que a Prefeitura vai lidar com toda essa situação, já que é uma situação que está em obra. repensar, né? Como é que vai criar esses espaços de estacionamento, que o Bulevar é uma área importante para a cidade. Ela tem um comércio ali que precisa voltar a ser ativado. Então, é necessário que a Prefeitura sente com os comerciantes e resolva esse problema do estacionamento para que, realmente, a gente tenha uma cidade aí se desenvolvendo. Engenheiro Civil Anderson Manzoli, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube, sempre nos ajudando. Um abraço e até a próxima. Um abraço, André. Obrigado a todos.